Mose, como escrever os votos do casamento sem ser clichê? Por mais que eu tente, aqueles batidos bordões insistem em aparecer. Talvez por falta de criatividade, ou simplesmente porque aqueles que vieram antes de mim estavam sentindo o que eu sinto agora. E os amantes, quando deixam o coração falar, acabam falando a mesma língua. A vida é engraçada porque a gente faz tantos planos em cima de sonhos e muitos a gente realiza. Mas alguns a gente muda e outros Deus planeja algo muito melhor. E pensando nisso, me perguntei por que um dos meus sonhos sempre foi me casar. Por que escolhemos construir o nosso futuro ao lado de outra pessoa? Minha princesa, obrigado por me aceitar cheio de defeitos, por aceitar caminhar ao meu lado e muitas vezes me carregar em seus braços. Prometo continuar procurando te fazer feliz e realizada em cada oportunidade que eu tiver. E que com a benção de Deus continuemos evoluindo e sendo o porto seguro um do outro. Eu te amo mais do que qualquer alguém aqui possa imaginar. Enquanto eu viver, haverá alguém disposto a dar a vida própria para você. Eu te amo mais do que qualquer um do outro. Eu te amo mais do que qualquer um do outro. Eu te amo mais do que qualquer um do outro. Eu te amo mais do que qualquer um do outro. vidas, eu quero ser sua melhor amiga, eu quero ser uma esposa perfeita aos olhos de Deus, eu quero ser a mãe dos seus filhos, os filhos que Deus vai nos dar, eu te amo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.